Esse é o pé de pupunha aqui da Amazônia, essa árvore ela é igual o pé de tucumã, não, isso aqui são espinhos, espinho que espeta, ela é toda cercada, ou seja, não dá para subir não, olha o bichãozão, igual o pé de tucumã também aqui, mas eu estou vendo um pé bonito para fazer a filmagem, filmagem legal.